Alô galera, eu sou o cantor Amadé Deus, lançando o mais novo CD de vaquejado. Quero mandar um grande abraço pra toda a galera da cantante, lugar onde eu nasci, em município de São Luís Gonzaga. Vou pegar minha viola que hoje estou inspirado, para falar de um homem que gosta de corregado. A história que eu falo é de um vaqueiro apaixonado. Correu em festa de gado em quase todo o Brasil, em todas as festas que iriam, muitas mulheres surgiram. E depois de ficar velho, todas as mulheres sumiram. Esse vaqueiro é cantor, homem de bom coração, faz muita gente feliz com forró, chote, canção. E é de São Luís Gonzaga, cidade do Maranhão. Onde deixei meus irmãos, tios, primos e amigas. É onde mora a Luzia, a minha mamãe querida. E fui andar pelo mundo pra poder ganhar a vida. Uma vida bem vivida, sou um vaqueiro fiel. Da senhora aparecida e de nosso senhor do céu. E com a ajuda dos fãs, ganhei dinheiro e troféu. Agradeço a Deus do céu por tudo que ele me deu. Para quem não me conhece, pra quem me conheceu. A história é de amar de esse vaqueiro, sou eu. A história é de amar de esse vaqueiro, sou eu. A história é de amar de esse vaqueiro, sou eu. Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus!